Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos vendo o personagem e o Iainodon aqui galera, você viu? Ele está correndo para tudo quanto é lugar, está atacando as presas ali, é doidado cara, que isso? Galera, lembrando que isso daqui, conhecido como uma hiena, vamos ver se eu consigo aqui. Para domesticar ela galera, de 30 em 30 segundos você vai e passa a mão atrás dela. 30 em 30 segundos, essa é a forma de domesticação deste bicho. E a Iainodon, conhecido como as hienas, as hienas comum, ele é um ótimo animal para ser domesticado. Sim galera, e também um ótimo animal para estar curtindo aí, para estar te ajudando. Lembrando que ele não é para luta, ele não é um bicho para luta, ele é um animal totalmente dócil, até ter suas presas totalmente fáceis para estar manipulando. Como assim metralha? Tipo assim, que nem vocês viram que ele atacou o Dodô. Ele só ataca presas que estiverem indefesas, que não forem agressivas, tipo ele não vai atacar um carne, ele não vai atacar um réptil, não vai atacar nenhum tipo de bicho assim que possa ser mais forte do que ele. Mas sim, ele pode atacar bichos mais fracos, tipo que nem, vamos dizer assim, um Dodô, que nem algum bicho mais frágil. E também presas machucadas, tipo o Dino está machucado, ele consegue também estar fazendo situação aí de estar, vamos dizer assim, atacando né galera? Olha lá, cada 30 segundos, ah caramba, ele correu cara, ele não pode correr. Se ele correr eu estou na roça. Lembrando que para domesticar ele é na forma passiva. O que acontece aqui? Quando você está dessa forma aqui, você acaba tendo a posição de estar acariciando ele. Isso mesmo, acaricia ele e pega ele. Mas só que cara, não, 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 fica aí cara. Cadê? Sumiu! Ele está atacando geral aí, ah lá, ah lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente precisa colocar aquela roupa camuflada, tá ligado? Vamos ver como que está. Nossa, começou tudo de novo cara, ele fugiu e começou tudo de novo. Ah lá, ele foge. Quando você está correndo atrás dele, ele foge galera. Mas só que é o seguinte, eu vou, como vocês já viram aí como domestica ele né? A domesticação vocês viram que está um pouco lenta aqui no meu servidor, tá? Não é no meu servidor, e sim no host local, tá? Então eu tenho que esperar aqui, vamos ver, ele vai passar perto de mim. Eu vou estar abaixado aqui, ele vai vir aqui, ah lá. Vai demorar um pouquinho para estar domesticando ele galera. Deixa eu colar aqui atrás dele, dar uma passadinha de mão nele. Ah lá, domesticando 1.9%. Esse tempo tem que ser mais rápido. E quando ele corre galera, ah lá, ele corre. Se você tem que chegar devagar, então automaticamente você tem que usar aquela roupa, tá? Só que o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um tamado aqui para a gente já ver como é que ele é, tudo certinho. Deixa eu ver aqui, ah. Thumbed, se você usar... Ah, e o código é esse aqui, que eu estou usando, tá? Tá? Ah lá. Admin sheet, summon, thumbed. Aí você vai colocar dessa forma aqui que você vai estar domesticando. Ah lá, esse aqui já é domado. Podem ver? Acariciar, você pode acariciar ele, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu acessar o inventário dele. Deixa eu acariciar, sentar-se, acessar o inventário. Vamos ver aqui. Olha, tem um inventário comum aqui, normal. Vamos acariciar um pouco, ó. Deixa eu ver aqui o que dá para a gente fazer. Castrar, modificar a ordem de grupo, acariciar, sentar-se, senta. Isso, ah lá, dá para você deixar ele sentado. Quer dizer, dá para você ir ensinando várias coisas, tá? Mas isso daí, galera, é conforme o tempo, né? Você vai aprendendo a fazer tudo aqui. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou estar finalizando o vídeo, mas mostrei para vocês a forma aí. Não digo a forma correta, mas a forma de estar domesticando ele, ó. É um dos bichos mais fáceis de estar domesticando. Logicamente, se você tiver aquela roupa, aquela roupinha básica, né? Você está ligado? Aquela roupinha de camuflagem. Ah lá, ele fica olhando para a minha cara com a linguinha ali. Coisinha feia, né, galera? Mas para que vocês tenham gostado do vídeo, estamos juntos. É nóis, valeu. Metal Gamer com mais um vídeo para vocês. O que vocês tenham gostado do vídeo? E aí